Desde setembro do ano passado, o STJ está sob o comando do presidente César Forrocha. O ministro nascido no Ceará, integra o tribunal desde 1992. No discurso de posse como presidente, ele ressaltou que todo judiciário tem responsabilidade de criar caminhos para solucionar as demandas dos cidadãos. E é exatamente isso o que ele tem feito. Obrigada pela presença no nosso programa, presidente. Eu que lhe agradeço. Presidente, como surgiu a ideia da digitalização? Primeiro, eu tenho latente em mim há muito tempo o desejo de ver o judiciário totalmente virtualizado. E aqui um dia eu fui alertado por um colega que não tinha mais espaço para armazenar alguns recursos, sobretudo os recursos extraordinários que estavam sobrestados pelo Supremo Tribunal Federal em face da lei da repercussão geral. E vi que não adiantava conseguir mais salas, porque daqui a pouco essas salas estariam sendo também ocupadas e já ficariam abarrotadas. E o jeito seria, na verdade, virtualizar os processos do STJ. Presidente, as outras instâncias do Poder Judiciário ainda não estão preparadas para o processo eletrônico. Nesse sentido, o STJ vai ou já está fazendo alguma coisa para ajudar os tribunais? Hoje, o que nós estamos fazendo? Os processos chegam no tribunal, todos os processos que chegaram no tribunal a partir do dia 2 de janeiro estão sendo virtualizados. Mas nós devemos, para ganhar tempo e para melhorar o trabalho, racionalizar mais o trabalho, empolgar também os tribunais que remetem os recursos para cá, para que eles entrem nessa nova era. E para isso nós estamos firmando contratos, um convênio de cooperação com os tribunais de justiça, que todos que estiveram aqui no STJ ficaram empolgados, no sentido de... Nós vamos fornecer certos instrumentos técnicos, vão técnicos nossos aqui do tribunal elaborar com os técnicos dos tribunais esse sistema, que já é nosso, vamos apenas implantar nesse sistema e com isso, esse sistema, em todos os tribunais, e com isso nós vamos estabelecer o processo eletrônico. E com benefício para todo mundo, porque nós teremos uma justiça 24 horas, os advogados, as partes vão ter acesso aos seus processos a qualquer instante, desde que plugada na internet. Os advogados poderão peticionar também, com mais segurança, a qualquer hora, do dia ou da noite, a qualquer hora, qualquer dia da semana, feriado, em qualquer lugar do mundo, eles acessarão o processo e poderão fazer petições. Com isso também nós vamos ter outras economias, e os advogados vão economizar os custos com a vinda aqui ao tribunal, nós vamos diminuir a circulação de pessoas aqui no tribunal, que não vão precisar mais ir aqui buscar um acherto, é só acessar eletronicamente o seu processo, e com amplas economias, de maneira que é um projeto audacioso, realmente é um projeto audacioso, e só com muita determinação dos ministros e dos servidores do STJ, e evidentemente com a empolgação que já é notada por outros segmentos, dos tribunais, e dos profissionais, chamados operadores de direito, é que conseguiremos fazer realidade essa eliminação do processo de papel, transformando o STJ no primeiro tribunal nacional do mundo, isso deve ser motivo de orgulho, um orgulho saudável para nós brasileiros, a ter eliminado o processo de papel. Presidente, efetivamente, quando tudo estiver implementado, no caso do processo eletrônico, da digitalização, o que vai mudar dentro do STJ? Olha, não só dentro, mas fora do STJ. Dentro vai mudar, primeiro nós vamos, os nossos espaços vão até aumentar, porque hoje, o que nós temos de, presentemente, nós temos aqui no STJ uma servida de 252 mil processos. Então, esses processos não serão mais vistos, porque estarão, terão desaparecido, estarão. Depois nós vamos ter mais velocidade no julgamento, na tramitação do processo, nós vamos ter mais segurança com relação aos processos, nós vamos ter uma melhor ambiência de trabalho, que já foi, inclusive, de uma certa maneira, insalubre, porque quando estávamos já abarrotados de processo, e hoje nós já temos um ambiente muito mais saudável. E vamos ter totalmente saudável. Depois, uma melhor qualificação profissional para os servidores. Depois, mais economia, economia de energia, economia de papel, economia de portas. E fora do STJ, nós vamos ter um ganho muito grande para os advogados, porque eles vão acessar os tribunais com maior conforto, sem deslocamento, com maior economia. E a imagem do judiciário, porque a justiça fica aqui, as nossas atividades serão mais transparentes, porque os processos serão acessados com mais facilidade e, evidentemente, que isso traz mais transparência. E implantaremos, aí sim, a verdadeira justiça em 24 horas, porque, a qualquer momento, os processos poderão ser acessados, como eu disse, qualquer dia da semana, não importa se feriado, sábado, domingo, e a qualquer hora também poderão ser acessados pelos advogados, pelas partes. Muito obrigada pela entrevista aqui no nosso programa. Eu que lhe agradeço. O STJ Cidadão termina aqui. Participe do nosso programa, mandando suas críticas e sugestões para o e-mail stjcidadão.jus.br A gente se vê na semana que vem.